Olá, amigos e amigas, seguidores do canal Acelera Export. Eu quero dar as boas-vindas a mais um vídeo inédito para você que acompanha o nosso canal. Se essa é a primeira vez que você está visitando a Acelera Export, bem-vindo e bem-vinda. Aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal. Esse é um canal de comércio exterior, um canal dedicado a levar os melhores conteúdos para você prosperar nessa carreira. Se você ainda não é um profissional da área e está estudando, aqui você vai encontrar conteúdos para saber o que essa área tem de atrativo, de possibilidades de crescimento para você. Se você já é um profissional do comércio exterior, aqui você vai aprender a se expandir, a se desenvolver, conhecer novas coisas, quem sabe até mudar de área. Se você é um empresário ou uma empresária e quer exportar seus produtos ou importar o produto, aqui também você vai encontrar conteúdos para te ajudar nisso. Enfim, todas as pessoas que querem atuar nessa tremenda área que é o comércio exterior, aqui você encontra conteúdo. Esse mês nós estamos desenvolvendo uma série de vídeos voltada à empregabilidade. No vídeo anterior nós falamos por que a área do comércio exterior é uma área excelente para você se desenvolver. Demos oito dicas e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as profissões, tá certo? E a primeira profissão é ligada à área de vendas, é o representante de empresas internacionais. Então, se você quer saber os desafios, tá? E o que essa área, o que essa profissão, representante de empresas internacionais, tem para você, fica nesse vídeo até o final. Bom, pessoal, então, aqui eu vou começar agora a falar com vocês sobre a primeira profissão, tá? Antes de entrar nos detalhes da primeira profissão, que é o representante comercial de empresas internacionais, eu vou te falar nos próximos vídeos, tá? O que que você vai ver. No próximo vídeo, não nessa semana, na próxima, nós vamos falar sobre o trader, que é mais ligado à parte de exportação. Depois nós vamos falar sobre as funções de suporte, o analista de exportação. Depois, no próximo vídeo, o analista de importação, tá certo? Porque são habilidades diferentes, tá? Depois nós vamos falar sobre o analista de comércio exterior, então ele é mais ligado à parte logística. Depois nós vamos falar sobre a área financeira, o operador de câmbio, tá certo? Então, a gente vai estar falando sobre como você deve se desenvolver nessa área e o que você precisa conhecer para ser um bom operador de câmbio. No sétimo vídeo, tá? Nós vamos falar sobre o agente de cargas, que é o for order. Muita gente tem pedido para eu falar a respeito dessa área e quem tem pedido vai receber um vídeo sobre isso, agente de cargas, tá certo? E por último, tá? O oitavo vídeo dessa série sobre empregabilidade, nós vamos falar sobre o comprador internacional, aquele que faz contato com os fornecedores internacionais para fazer as melhores compras. Então, vai ser muito interessante essa bateria de vídeos para você realmente se decidir qual é a área, qual é a profissão, qual é a função melhor para você se desenvolver no comércio exterior, tá certo? Então, agora, sem perder mais tempo, você vai assistir o vídeo sobre o representante de empresas internacionais, tá bom? Fica no vídeo, então, até o final. Então, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o representante internacional. Aquela profissão que você representa, empresas internacionais nos diversos países. Eu mesmo atuo para algumas empresas internacionais como representante aqui no Brasil, principalmente na área têxtil, que é a minha especialização. Eu separei para você seis tópicos que são os mais relevantes para você ter sucesso nessa profissão. Primeiro, você precisa ter capacidade de comunicação. É fundamental que você fale no idioma do exportador. Então, você diz assim, poxa, mas se o exportador é chinês, eu deveria falar mandarim? Sim, deveria falar mandarim. Eu, por exemplo, trato com portadores chineses e, infelizmente, eu não falo mandarim, mas falo inglês. Então, no inglês, eu me comunico com eles. Mas muitos chineses, empresas importantes, não falam inglês, nem espanhol, nem português. E o ideal seria falar em mandarim. E se você vai falar com... vai representar empresas da América Latina, você deveria falar espanhol, porque facilita muito a comunicação, principalmente na hora de você resolver problemas e de fazer negociações. Segundo ponto, esse representante precisa ter base de clientes. Ele precisa já conhecer clientes nesses mercados. E no mercado específico, ele precisa conhecer. O que é conhecer um mercado? Muita gente me pergunta. Conhecer mercado não é só conhecer pessoas. É saber como o mercado funciona. Saber qual é o tamanho do mercado. Qual é o volume de dinheiro que aquele mercado gira. saber quem são os principais concorrentes nacionais e internacionais. E depois, saber quem são as principais empresas daquele mercado. Esse é só um exemplo das funções principais pra você conhecer o mercado. Eu, por exemplo, quando faço uma pesquisa de mercado, são esses dados principais que eu levanto e entrego pro meu cliente. Tá certo? Então é fundamental isso daí. Agora vamos falar a respeito do terceiro ponto que é a localização do representante próximo à base de cliente. Esse próximo é relativo. Por quê? Porque se você precisa ir rapidamente até o cliente fazer uma visita semanal, por exemplo, que seria o ideal, pelo menos uma vez por semana você visitar o seu cliente, se você está muito longe, você já não vai conseguir. Óbvio que se você é o representante de uma empresa internacional para a América Latina, o ideal é que você primeiro esteja próximo de um aeroporto. Que você esteja numa cidade que tenha bastante voos pra que você se desloque facilmente. Então você pode, por exemplo, se você representa uma empresa pra todas as Américas, digamos que você é o representante Américas, obviamente você vai ter que desenvolver também uma rede de coagentes. E aí o ideal é que você estivesse numa posição intermediária. Então, por exemplo, se você é de Américas, você deveria estar no Panamá, porque do Panamá você vai pros Estados Unidos fácil, vai pro Canadá fácil, vem pro Brasil muito fácil. Então o Panamá é uma ótima localização e que tem muitos voos disponíveis, né? Além de ser uma cidade internacional. Agora, você representa empresas pra um mercado brasileiro. No meu caso, que sou da área texte, uma ao mercado é aqui em São Paulo, aqui no Sul e Sudeste. Então estar em São Paulo é fundamental, porque você está muito próximo dos clientes. Em outros mercados é a mesma lógica. Então a localização é fundamental. Se você busca um representante que mora fora do eixo principal onde estão os clientes, vai ficar caro, ele vai visitar poucos os clientes, e isso vai criar um problema, porque se o cliente não é visitado, o concorrente visita. Então vamos agora para o quarto ponto. Conhecimento dos produtos. É fundamental que você conheça o produto, seja um especialista, porque você precisa muitas vezes debater questões e às vezes até dar um suporte técnico para o seu cliente. Se você não conhece o produto, você só tem conhecimento pessoal, o dos donos da empresa, se limita. Fica muito limitado a um contato mais social. Então é preferível que você escolha um representante que tenha conhecimento na área. Inclusive não contrate o representante que não tem essa especialização, porque ele não vai conseguir defender o preço nem a qualidade do seu produto. Agora vamos para o quinto ponto, que é conhecer a estrutura da empresa. Então de preferência, você deveria visitar as empresas que você representa. Se ela está na Índia, vá para a Índia. Se ela está na China, vá para a China. Se ela está no Japão, vá no Japão. Se ela está no Peru, vá para o Peru. Se ela está nos Estados Unidos, vá para os Estados Unidos. Mas conheça, porque o seu cliente vai valorizar que você conhece o processo, sabe as fortalezas da empresa que você representa. E por último, o sexto ponto que o representante precisa ter, capacidade de negociação. Não é só comunicação, negociação. Então deve ter uma metodologia para você desenvolver as suas negociações. E aproveitando, no canal da Acelera Export, eu falo bastante sobre negociação no canal do YouTube. Mas nós também temos um curso sobre negociação que está no acelerexport.com. Visite, compre esse curso e aprenda a negociar. Porque se você não tiver uma metodologia, você vai estar sempre na mão do seu cliente fazendo péssimos acordos. Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aqui agora. Faça também seus comentários. Divulgue para outras pessoas. E nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.